Estamos de volta e com uma notícia exclusiva para vocês. O Hora 1 ouviu o taxista que transportou em São Paulo aquela mala com 500 mil reais de propina que seria destinada, segundo um executivo da JIF, ao presidente Michel Temer. Todos os detalhes da reportagem é do José Roberto Bonier. Foi nesse shopping da Zona Sul de São Paulo que o então deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, soube como e onde botaria as mãos na mala com 500 mil reais. Ele recebeu as coordenadas sobre o pagamento da propina diretamente de Ricardo Saldi, o executivo da JIF, indicado pelo dono da empresa, Joesley Batista. O dinheiro, segundo Saldi, seria apenas o primeiro de uma série de pagamentos acertados com Loures para o presidente Michel Temer. Assim que saiu do shopping, o deputado Rodrigo Rocha Loures atravessou esta avenida e pegou este táxi. O motorista concordou em gravar uma entrevista, mas pediu para que ele não fosse identificado. Eu vou conversar com ele e mostrar para vocês como foram os detalhes de todo esse percurso do deputado que pegou a mala com 500 mil reais de propina. Ele falou que ia para Congonhas, eu falei, bom, ótimo, vamos embora. Mas aí ele falou que tinha que passar em dois lugares. Ele falou, vou passar em dois lugares antes. Primeiro vamos na pizzaria, pegar a mala do amigo meu, deixar na minha casa, e depois deixar essa mala lá e pegar minha mala e ir para Congonhas. O percurso até a pizzaria durou pouco mais de 10 minutos. Loures entrou no restaurante sem nenhuma mala. Nas imagens gravadas pela Polícia Federal, Rocha Loures aparece na porta do estacionamento carregando uma mala. Ele corre até o táxi, que já estava com o bagageiro aberto. Guarda a mala, olha para trás e entra no carro. Na hora que ele estava vindo, eu vi que ele estava vindo, já abriu a porta-mala porque ele tinha um horário do voo dele, que era 7h25. Rocha Loures orientou o taxista a ir bem perto dali, ao prédio onde os pais dele têm um apartamento. Assim que chegou em frente ao prédio o deputado Rodrigo Rocha Loures, ele mesmo abriu aqui o porta-mala, pegou a mala com uns 500 mil reais, entrou no prédio, subiu e, segundo o motorista, ele ficou de 3 a 5 minutos apenas, desceu com outra mala, colocou no porta-mala e foi embora para o aeroporto. Vocês chegaram aqui, que horas? 18h55. 18h55. Faltava aqui 20, 25 minutos para o voo dele. 20, 25 minutos para o voo dele, para ele entrar no... para embarcar. Quanto deu a corrida toda? A corrida toda até aqui deu 50 reais. E ele te pagou quanto? Ele pagou 100 reais, como ele havia falado, antes de chegar na pizzaria. Só quando a mala de dinheiro virou notícia, é que o taxista se deu conta de que seu táxi tinha sido usado para transportar propina. Aí fui verificar o nome dele, como ele havia pago no cartão de débito, vi lá o nome dele e falei, é ele mesmo. Eu fiquei em choque. O advogado do taxista disse que ele nunca tinha atendido Rocha Loures e que em nenhum momento desconfiou de alguma coisa errada. É importante destacar que não há nenhuma relação entre eles que vincule o taxista à prática criminosa. O taxista não sabia que tinha dinheiro dentro daquela mala? Não sabia. E hoje o que você pensa desse deputado? Eu penso que ele tem que pagar pelo crime que a polícia está investigando. Ele tem que pagar por aquilo que ele cometeu. Obrigado. Beleza.